Quando não dava certo, o coração pagava o preço Quantas tentativas e outros tantos recomeços Histórias mal acabadas Quantas madrugadas chorando amores que vivi Sim, eu já te procurava em mil olhares por aí E ainda bem que o destino me trouxe você Não era pra dar certo mesmo, não era pra dar certo mesmo Porque meu coração só tava esperando você Não era pra dar certo mesmo, que bom que não deu certo mesmo Porque meu coração só tava esperando você Quantas madrugadas chorando amores que vivi Sim, eu já te procurava em mil olhares por aí E ainda bem que o destino me trouxe você Não era pra dar certo mesmo, não era pra dar certo mesmo Porque meu coração só tava esperando você Não era pra dar certo mesmo, que bom que não deu certo mesmo Porque meu coração só tava esperando você Só tava esperando você Só tava esperando você Só tava esperando você